E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal contos de sonho hoje eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal o significado de sonhar com velho que é um sonho sim bastante comum hoje em dia a pessoa sonhar com pessoas velhas ou sonhar com pessoas mais velhas sonhar com velho então a velhice de alguém ou de algo marca um estágio da sua vida quando algo está velho sabe que se passou por uma longa experiência mas que se prepara para a chegada de um fim analisando isso podemos compreender que o sonho com velho estão associados ao final de um ciclo porém quando um ciclo se fecha é sinal de que outro está por vir então pode também indicar o recomeço como você pode ver são motivos na interpretação relacionado né a esse tipo de sonho pois cada detalhe no seu sonho faz toda a diferença e eu vou estar querendo deixar para vocês algum significado relacionado ao sonho de sonhar com um velho então o sonho como se você sonhar com velho esse velho que você sonhar né ele foi conhecido sonhar com velhos conhecido então se você tem um sonho com pessoas velha conhecida né isso indica que que você né viverá o final de um ciclo você carrega uma grande experiência né de tudo o que viveu porém precisa seguir uma vida diferente e por isso nem será necessário deixar algumas coisas para trás bora outro significado se você sonhar com velhos amigos então velhos amigos quando aparece um sonho indica que sua vida entrará em uma nova fase é hora de você olhar para frente e utilizar suas experiências de forma positiva e se você sonhar com velho desconhecido que também é bastante comum então se o sonho aparece em seu sim sim se você vê no seu sonho é um velho desconhecido isso indica né que você é que você ainda tem muito muita coisa para aprender apesar né do tempo dedicado você não tem aproveitado as oportunidades como deveria para promover o seu crescimento pessoal para promover o seu crescimento desculpa para promover o seu crescimento pessoal né por isso nesse sonho nem pode ser um importante sinal abre os olhos para as oportunidades que a vida te dá e se você sonhar com um homem velho barbudo então um velho barbudo indica necessidade de mudança de fechar de fechar ciclo de se perdoar pelos erros do passado e seguir em frente e você sonhar com um velho morto então é pode ser um sonho bastante esquisito mas acontece como forma de sinalizar que o passado já ficou para trás precisa aceitar as mudanças pelas quais você está passando e se você sonhar com um velho doente então o velho doente quando aparece em sonho quer mostrar que a vida tem suas fases e que existirá um desafio a ser enfrentado em todas elas ninguém escapa dos problemas portanto se você está tentando achar um caminho mais fácil para chegar a algum lugar ou conquistar algo especial saiba que só terá resultado se encarar isso de frente e se você sonhar com pessoas velhas de preto pessoas velhas haver vestido de preto ou ver várias pessoas velhas vestido de preto então um velho de preto no sonho indica o outro você pode sofrer uma perda e terá que encarar isso a vida é um ciclo e os finais a vida é um ciclo né e os finais são algo natural então pessoal esse aqui foi algum significado básico né de você sonhar com o velho pessoas velhas ou de sonhar com o velho então pessoal espero que tenha curtido esse vídeo se puder pode deixar seus comentários se inscrever no canal e até o próximo vídeo pessoal tímido a light a 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